O Alfredo Neto está na Casa do Trabalhador, é hora da gente saber como que está a movimentação por lá, as oportunidades de emprego para hoje. Alfredo, é com você. Olá, Ana, bom dia novamente a você e a todos que nos acompanham. Os 135 vagas que estão disponíveis nesta manhã de terça-feira. Lembrando que temos aí as vagas que mais chamam a atenção devido à quantidade, como de motorista carregueiro, que são 28 vagas. A gente de vendas e serviços, duas vagas, também ajudante de carregueiro, 5 vagas, além de borracheiro com 5 vagas, eletricista de instalação de veículos automotores com 2 vagas, entre outras. E ainda temos também 10 vagas disponíveis para operador de caixa e 28 vagas para oficial de serviços gerais. Então vagas tem bastante aqui na Casa do Trabalhador. Primeiro a gente nota que o pessoal está vindo procurar os empregos e a gente vai conversar com o Jean Jean. Primeiramente, bom dia. A gente vê que está tendo uma procura por algumas vagas, mas outras está tendo aí uma defasagem grande que o pessoal parece que não está procurando. O que está acontecendo com essas vagas que muitas dessas vagas a gente vem repetindo e elas não estão sendo preenchidas? Muitas vezes. Bom dia, Alfredo. Bom dia a todos que estão na sintonia. Muitas vezes a qualificação, a mão de obra qualificada falta muito. Às vezes a documentação em dia, a carteira de habilitação. Você pode observar que não só para motorista, mas também para mecânico, manutenção em geral, desde a mecânica diesel ao motor a diesel, combustão, tudo isso daí falta. A qualificação, mão de obra. E através desse programa do Governo Estadual, que é o Qualifica Talentos, que é o Qualifica Mais, nós temos o dia 22, encaminhando essas pessoas que precisam se qualificar, se preparar para o SEBRAE, para o SENAI, SENAR. Na semana que vem estaremos juntos, assentados, juntamente com o Bruno, que é o presidente do Sindicato Rural, alinhando o SENAR, para que nós possamos estar aí dando essa força, essa ajuda, para que possa a pessoa se preparar para o mercado de trabalho. Você pode observar que são muitas vagas, muitas vagas, e estão aí não só para motorista, mas também para mecânico, entre outras mais. O comércio também passa por dificuldades. Operadora de caixa, pode ver que tem a grande procura também. Então, nós estamos aí com esse saldo, se preparando para que possa modificar esse quadro, e que as pessoas possam estar preparadas para estar trabalhando aí em Três Lagos e também na nossa região. A gente percebe também que moradores de outras localidades vêm para Três Lagos, às vezes na tentativa de se garantir uma vaga de emprego. Está tendo essa procura de trabalhadores, de foco para Três Lagos. Como está sendo feita aí essa procura dessas vagas? A procura é grande, né? Nós estamos vendo uma divulgação através dos jornais, através da rede social, as emissoras de rádio que têm dado essa força aí, para que possamos levar o conhecimento, não só de Três Lagos, mas também de toda a região, a quantidade de vagas que está acontecendo aí em Três Lagos. Então, as pessoas têm procurado. Região do Nordeste, do Sul, então, muitas pessoas têm procurado e muitos dão certo, tá? Tem pessoas que já vêm preparadas. E aqueles que não estão preparados, nós estamos indicando e orientando para que possam se qualificar para estar aí no mercado de trabalho. Muito obrigado, Gil. Eu que agradeço, Alfredo, a você e a toda a equipe aí, né, do RCN. Um bom dia a todos. Estamos à disposição aqui na Munir Tomé 86, centro, das 7 até as 17 horas. Então, Ana, vaga tem e, é claro, aqueles que não têm a qualificação na área e que pretendem se enganjar para uma pretensão vaga trabalhista, têm outras que não exigem essas qualificações necessárias. E lembrando que para motorista carreteiro, motorista de caminhão-truque, as vagas são grandes e não é somente aqui na Casa dos Trabalhadores. A gente tem outro local que está com processo incentivo também para motorista carreteiro. Então, para quem tem habilitação na categoria E, que está com toda a documentação de qualificação em dia, com cargas e divisas, custos de utilização de metade de produtos perigosos, o público coletivo pode dar uma passadinha aqui para poder fazer o cadastro e, é claro, se indicar para a entrevista de emprego, Ana.